Tô aqui nada mais nada menos, meu amigo, porque é uma fábrica de bacalhau aqui na Noruega. Se você acha que o bacalhau que você come na sua casa, esse peixe aqui, é um peixe brasileiro, não é. É um peixe norueguês e agora eu vou mostrar pra vocês como é esse processo. O bacalhau que tem na sua casa provavelmente vem da Noruega, que é um dos maiores exportadores de bacalhau do mundo. E os vikings já comercializavam os bacalhau há pelo menos mil anos. Imaginem, esse é o Gunnar, um dos maiores exportadores de bacalhau da Noruega. Essa daí é a filha dele, a herdeira da fábrica. E hoje vamos conhecer uma das maiores fábricas de bacalhau do mundo. Tô aqui com o dono da fábrica e a filha dele. Vamos lá. Esse cara é um dos maiores, é o maior exportador de bacalhau do mundo. Você quer ir no bacalhau? O bacalhau entra do outro lado a 26 graus e o ar sai a 18 graus. Então, continua para os 120 horas para secar o pão mesmo. 120 horas para secar o bacalhau no mês inteiro? Esse é um milhão de 47%. Cara, olha o tamanho disso aqui, velho. Olha o tamanho dessa fábrica de bacalhau, sério. É simplesmente impressionante. Olha quanto bacalhau. E você pensar, o bacalhau que você come do Brasil vem da Noruega, papai. Por isso que é caro, papai. Olha aí, olha o tamanho do bacalhau, papai. Olha o tamanho do peixe. Caramba, velho. Olha a quantidade de bacalhau. Eu nunca vi tanto bacalhau na minha vida, meu amigo. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha quanto bacalhau, velho. Conteúdo exclusivo, você não merece isso. Olha isso. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é pesado, tem 11 quilos. Eu acabo de falar, 11 quilos, 11 quilos de bacalhau. Ok, obrigado, tchau, tchau. Ele está ficando com medo agora. Isso aqui dá para pagar o ganho do mês inteiro. Com isso eu posso pagar o alimento. Tem um peixe vivo de 35 quilos. Sério? 35 quilos de um peixe vivo. Você pode explicar como é o processo, desde a pescaria até o consumidor final? O processo é cortar, abrir, tirar as vísceras, cortar o bacalhau de um terço da espinha dorsal, para bem abrir e salgar, porque o céu tem que entrar no bacalhau. Tem que ter uma baúma de 22 gramas. Ou seja, vamos lá. Você pesca o bacalhau, tira as vísceras do bacalhau, coloca sal no bacalhau e aí fica três semanas? Sim. Para secar? Para ficar bem curado. Para ficar bem curado. Depois que vem o processo de secar. Sim. E quanto tempo demora para secar o bacalhau? Para secar, nós precisamos de 120 horas. 120 horas? Cada mês. Geralmente é o quê? Um mês? Não, 120 horas é direto. Direto, direto. Sim. Depois que seca, embala e manda. Embala e manda. Cada macalhau tem a sua maneira de preparar o bacalhau. Então o português, por exemplo, precisa queira a pele e as espinhas para dar o sabor. Já que eu vi que vocês comem só o filé, né? Só a parte sem espinha, sem pele, sem nada. Só o peixe mesmo, né? Sim. No Brasil, a gente tem as duas formas de comer. E você aí na sua casa? Como é que você come o bacalhau? Deixa aí nos comentários. Esse aqui se chama escamudo. É esse bacalhau que a gente comanda no Nordeste, Norte e Nordeste, ó. Porque é mais saboroso, né? Teste. Isso aqui já é pronto para embalar, né? Pronto para mandar já, né? Ó, aqui está pronto para mandar, ó. Selecionamos o bacalhau aqui, se é fúmedo demais, tem que entrar mais uma vez na seca. Então, tem que... Aqui faz uma checagem, né? Checa para ver se... Ah! Esse bacalhau aqui é um pouco mais escuro. Aham. Então, muita água. Aí tem que ir de novo. Vamos lá de novo. Tem que ir mais uma vez. Entendi. Tem um senhor aqui que dá um... Interessante esse senhor aqui, ó. Eu e... Chega que está pescando e depois quando chega em casa pega o peixe fresco. Eu entendo... Esse barco é dele, né? Sim, Irena. E aqui. Ah! E a fábrica do bacalhau é... No mar, né? Ou seja, o barco já chega aqui, já descarrega, já começa o processo, né? Interessante. Uma coisa interessante é o seguinte. Essa cidade, Olison, é a maior exportadora de bacalhau do mundo. Então, imagina. Esse conteúdo que eu estou produzindo para vocês direto da maior exportadora de bacalhau do mundo. O peixe da sua casa, provavelmente, veio dessa cidade. Estou aqui com a família, meu velho. Essa família aqui é nada mais, nada menos. Está faltando o pai delas que acabou de sair aqui. Nada mais, nada menos que o maior exportador de bacalhau para o Brasil. Ué, pela primeira vez eu estou comendo bacalhau fora do Brasil e de Portugal. Noruega, eu vou dizer para vocês, está muito bom. É um bacalhau, parece que é um bacalhau mais puro, mais fresco. É... Ó, é mais... É mais molinho. Não sei. Eu tenho que confessar que o molho português é melhor. Mas esse bacalhau parece ser muito mais fresco, sabe? Até porque vem daqui, né? O maior ombro é poder criar algo. E o dinheiro não é apenas algo que você gostaria de ganhar, mas usar como um aluno para que você possa criar um produto que possa inspirar outras pessoas e que você possa criar uma oportunidade de fazer algo ótimo no mundo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo do bacalhau. Se inscreve no canal, eu tenho mais vídeos sobre a Noruega. e agora eu estou indo para a próxima cidade. Valeu!